Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o livro Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Reynor. E você deve estar se perguntando, Gabi, pera, esse livro é novo, o livro não era amarelo? Pois é, gente! A Purpose Paper me enviou esse livro aqui em português e agora eu tenho aqui os dois. Na verdade, esse livro aqui é do meu marido e eu estava lendo e rabiscando, né? Agora eu tenho o meu. Gente, essa edição está muito bonita. Olha, nossa, olha que coisa linda. Estou tentando mostrar aqui os detalhes para vocês. Capinha dura. Tem esses detalhes aqui em dourado. Gente, ele tem umas bordinhas arredondadas que eu achei a coisa mais linda. Inclusive, editoras podem fazer aí todos os livros desse jeito porque está muito bonito. Enfim, gente, trabalho gráfico lindíssimo. Esse livro é uma parceria da Pilgrim, né? Que é a editora que lançou esse livro juntamente com a Purpose Paper, que é uma papelaria cristã e eles me enviaram esse livro, gente. Lindíssimo, né? Então, está aqui. Eu sempre falo para vocês que já tem a edição em português e agora vocês podem clicar aqui embaixo, né? Eu sempre deixo o link desse livro e está aqui. Lindão, gente. Então, para você que quer ler aí e, ah, não sei, né? Não tinha achado ainda em português, está aqui o livro. Antes de começar o assunto do vídeo, já se inscreve aqui no canal. Se inscreve agora, gente. Se inscrevam. Se inscrevam. Se inscrevam. Para vocês não se esquecerem, gente. Eu vi aqui pela plataforma do YouTube que a maioria das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas. Então, se inscreve aqui embaixo antes do assunto do vídeo começar e também já deixa um like. Você vai gostar desse conteúdo. O capítulo que a gente vai analisar hoje, né? A nossa conversa de hoje vai ser sobre o capítulo 4, que se chama Priorize os seus sims. O que são os nossos sims? Aqueles compromissos que a gente assumiu. A gente já falou aqui sobre se organizar, né? Para ver bem certinho todas as atividades que a gente tem que fazer, todas as nossas tarefas. A gente já falou de eliminar os ruídos para ter clareza de mente. Tudo isso eu falei nos vídeos anteriores. Esse é o quarto vídeo da série. Eu vou deixar os outros vídeos aqui nos cards para você ir lá conferir. E agora nós vamos aqui priorizar aquilo que é mais importante, né? Priorizar os nossos compromissos. Que o nosso sim, né? Seja um sim. Como a gente viu lá no primeiro capítulo, lá no primeiro episódio dessa nossa série. E aí a gente vai ver como é que a gente se compromete com aquilo que a gente disse que ia fazer. Nós já sabemos que nós devemos procurar cumprir aquilo que a gente se comprometeu, né? Se comprometer mesmo com aquilo que a gente disse sim. Mas por que nós devemos fazer isso? O autor nos lembra de uma coisa. E o bom é que agora eu não preciso ficar improvisando a minha tradução aqui ao vivo, né? Posso ler aqui o trabalho do tradutor, né? O livrinho já em português. Ele diz o seguinte. O que importa é fazer o nosso trabalho de forma mais excepcional possível para a glória de Deus e para o bem dos outros. Mas, para fazer isso, devemos redimir o nosso tempo. E para redimir o nosso tempo, precisamos ter clareza sobre o que é mais importante em nossas intermináveis listas de tarefas pendentes. Devemos ser claros com o que estamos fazendo, né? Dizendo sim, para que possamos dizer não às coisas que não são essenciais. Sabe aquele ditado que diz que toda vez que você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para outras? Essa é a ideia desse livro. Ao se comprometer com os seus sims, você precisa dizer não para muita coisa. E às vezes a gente quer abraçar o mundo, fazer todas as coisas, mas nós só nos dedicaremos bem, né? Nós só faremos esse trabalho, né? O mais excepcional trabalho possível para a glória de Deus e para o bem dos outros se nós escolhermos bem as nossas batalhas. Eu estou cheia de clichê hoje, né? Toda vez que você diz sim para uma coisa, você diz não para outras. Escolha suas batalhas. E é interessante que o autor diz aqui, lembra que esse livro traz sete princípios bíblicos baseado na vida de Jesus, né? Então, tudo que a gente está fazendo aqui é olhando para os evangelhos. E aí o autor diz que até o próprio Jesus escolheu bem as suas batalhas. Então, os discípulos, olha Jesus, vamos para ali, né? Cura isso aqui, faz isso aqui. E Jesus não fazia tudo o que ele poderia fazer. Pense bem, Jesus é o Senhor do Universo, né? Ele poderia ter feito muita coisa, mas ele não fez tudo o que ele poderia porque ele tinha um propósito muito bem definido, né? O propósito dele era vir, viver uma vida perfeita, morrer por nós, em nosso lugar, ressuscitar ao terceiro dia, né? Viver uma vida de obediência ao Pai e morrer por nós. Então, esse era o propósito de Jesus. E para que isso cumprisse, às vezes, né? Ele precisava sair de um lugar, ele priorizava estar com o Pai, né? Ele deixou de fazer, ele fez muita coisa, mas ele deixou de fazer muita coisa também. E aí o autor cita aqui o Kevin DeYoung, que é o autor daquele livro super ocupado, que é muito bom, inclusive. E aí ele diz o seguinte, Jesus sabia a diferença entre o urgente e o importante. Às vezes a gente, gente, às vezes a gente se embanana, porque a gente vai apagando incêndio e a gente não diferencia o urgente do importante. Ele entendeu, ele, Jesus, né? Que todas as coisas boas que ele poderia fazer não eram necessariamente as coisas que ele deveria fazer. Se Jesus tinha que viver com as limitações humanas, seríamos tolos em pensar que nós não temos. Gente, é muita pretensão nossa, né? Jesus viveu com a limitação de que ele, na forma humana, não poderia estar em todo lugar ao mesmo tempo, que ele tinha ali um tempo de 24 horas, igual todo mundo, para fazer as coisas, mas a gente quer fazer tudo, né? A gente quer abraçar o mundo. Ele continua dizendo, as pessoas neste planeta que acabam não fazendo nada são aquelas que nunca perceberam que não podem fazer tudo. Gente, incrível, né? Isso aqui. Então, essa é uma das verdades desse livro. Nós não podemos fazer tudo. Aceita, né? Quanto mais rápido a gente aceitar isso, melhor a gente vai viver. Então, nós precisamos dizer não para muita coisa. Esse é um capítulo mais sobre os nãos do que sobre os sínteses. Porque se a gente pega muita coisa para fazer, a gente acaba vivendo apagando incêndio. Mais um clichê aí para a conta desse vídeo, né? A gente acaba vivendo ali, fazendo só o que vai surgindo. O autor diz aqui que nós somos reativos. As coisas vão aparecendo e a gente vai reagindo de qualquer forma. Isso traz um cansaço mental, físico enorme, né? E ele diz que nós devemos ser proativos. Uma vez que a gente tem uma clareza do nosso chamado, da nossa missão, nós seremos proativos. Tudo que nós faremos, né? Com planejamento bem feito, todas as coisas que a gente está aprendendo aqui nessa série, que você pode conferir lendo o livro, nós teremos uma clareza maior sobre o nosso chamado, a nossa missão. A gente vai fazer as coisas com mais propósito. E como é que a gente vai saber quais são as coisas mais importantes? Como é que a gente vai saber para quais coisas nós devemos dizer sim e para quais coisas nós devemos dizer não, já que a gente está sempre muito atarefado? O autor diz que nós precisamos ter claro na nossa mente noções de missão e chamado. E o que é nossa missão? Ele diz que essa é mais fácil de descobrir. A nossa missão, enquanto crentes, é glorificar a Deus, né? Nós podemos lembrar do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, essa é a nossa missão de vida. Não importa o que você faça, você precisa glorificar a Deus. Você foi feito para isso. Certo, mas como é que eu glorifico a Deus mais especificamente? Aí ele diz que nós precisamos discernir os nossos chamados. O nosso chamado ou os nossos chamados, né? E ele diz que chamado, nós temos uma liberdade. Deus nos dá a liberdade de escolher quais são os nossos chamados, né? Isso aí vai ser muito, gente, da sabedoria bíblica. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso, sobre coisas que nós não temos respostas prontas na Bíblia. Então, na Bíblia não tem dizendo, a Gabriela deverá ser jornalista, né? Eis que te digo, Gabriela. Não tem isso. Mas eu entendo que hoje o meu chamado, né? Um dos meus chamados é trabalhar com comunicação, né? Trabalhar com jornalismo, especificamente nessa parte de comunicação aqui na internet. E aí, cada um de nós vai ter chamados aí diversos. E dentro da sabedoria bíblica, ali com princípios bíblicos sobre trabalho, sobre vocação, sobre mordomia dos nossos dons e talentos, nós vamos aí desenvolver, né? Atuar nos nossos chamados. Ele diz aqui, por exemplo, que os chamados dele, né? Ele tem três chamados principais, que é ser marido, ser pai e também ser um empreendedor. Então, esses são os três chamados principais dele. E aí, ele diz que nós teremos certa liberdade nesses chamados. Ele diz aqui, Cristão, você é livre para escolher os chamados que acha que pode cumprir excepcionalmente bem para a glória de Deus e para o bem dos outros. Então, não é que você seja livre para escolher o chamado que mais vai te dar dinheiro, que mais vai te colocá-lo em um patamar de sucesso. Não, você é livre para escolher o seu chamado, sua profissão, em que você glorificará Deus, assim, muito, né? Fará aquilo muito bem para a glória de Deus e para o bem dos outros. Aí, ele diz, Então, sim, reserve um tempo para explorar suas opções. Mas, em algum ponto, você só precisa fazer uma escolha, porque o trabalho do reino está sendo feito e você deseja a bênção de fazer parte dele. Então, gente, o reino de Deus está aí avançando. E você faz parte desse avanço do reino de Deus quando você faz as coisas para a glória de Deus. Às vezes, a gente fica meio que estagnado. Meu Deus, o que eu preciso fazer da minha vida? Às vezes, você tem uma família para cuidar e você fica, Qual é o meu chamado? Fala aí sua família, né? Ou então, você faz uma coisa muito bem, você é capaz de trabalhar num local X, mas você fica, qual é o meu chamado? Se dedicar naquele trabalho que você está fazendo hoje. Então, essa questão da vocação, do chamado, é um campo amplo. Mas, o que ele quis dizer é que nós temos liberdade. E nós precisamos ter isso claro para priorizar aquilo que faz parte do nosso chamado. Ele diz aqui, Eu sou um marido e sou pai, né? E sou um empreendedor. Aí, ele diz que os sims, né? Dele vão passar por isso. Então, ele vai dizer sim primeiro para a esposa dele. A esposa dele é prioridade. As filhas dele são prioridade. Então, tendo esses três chamados, né? De marido, pai e empreendedor bem claros, Ele não vai dizer sim para, sei lá, participar de um programa de culinária indiano, né? Eu estou inventando aqui. Mas, ele não vai, ele vai priorizar essas coisas, né? E dizer não para as outras. E aqui, ele indica um livro que vai te ajudar caso você tenha dúvidas, questionamentos sobre essa questão de chamado, que é o livro Maestria. Vou deixar uma fotinho dele aqui. Ele já saiu em português pela Pilgrim também. Eu esqueci de dizer, mas esse livro também é do Jordan Raynor. E você encontra nesse livro mais diretrizes, mais princípios bíblicos para te ajudar a escolher de forma sábia os seus chamados. E aí, o autor traz várias práticas interessantes para a gente observar na nossa vida. Mas uma coisa, uma última coisa que eu queria comentar com vocês, que eu achei, assim, fantástico. Ele diz que nós precisamos trancar tudo aquilo que não é prioridade num porão. O que ele quer dizer com isso? Nós precisamos tirar da nossa vista tudo aquilo que não é prioridade. Ai, eu desejo um dia, eu tenho um sonho de aprender a fazer comida indiana com um indiano, né? Então, eu preciso, quero viajar para a Índia algum dia e aprender a fazer comida indiana. Indiana. Eu estou chutando aqui um exemplo bem aleatório, gente. Mas isso é um sonho bem distante. É a minha prioridade? Não é, gente. Faz parte de algum chamado que eu tenho hoje? Não faz, né? Então, isso é uma coisa bem distante. Aí, ele diz o quê? Você tranca isso no porão, né? Você vai ali definindo os seus objetivos a curto prazo, né? A médio prazo. E as coisas que você não pode fazer agora, você deixa longe. Porque, às vezes, a gente vai, né? Pegando coisas e coisas e coisas e coisas e acaba não focando em nada. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria, mais uma vez, finalizar dizendo que esse capítulo é muito sobre tomar responsabilidade pelas próprias escolhas. Uma vez que nós estamos com o coração em Deus, com o coração no lugar certo, sabendo que nossa missão de vida é glorificar a Deus, nós precisamos ter bastante responsabilidade com as nossas escolhas, né? Às vezes, a gente fica dizendo que está perdido, não sabe qual é a nossa missão, nossa vocação, na verdade, nosso chamado, porque a gente não quer ter responsabilidade. E, gente, uma vez que a gente diz certo, eu vou seguir essa carreira, você está dizendo não pra muita coisa. E, às vezes, isso pode parecer assustador. Isso é assustador. Mas a gente não vai pra frente se ficar pensando isso. Você vai se responsabilizar pela sua escolha e fazer o melhor que você puder, né? Para a glória de Deus, com aquilo que você escolheu. Pense bem nas suas escolhas, faça boas escolhas, utilize da sabedoria bíblica, dos conselhos, né? Dos bons livros, como esse aqui, o outro livro também, o Maestria, para te ajudar nessa caminhada, esse assunto, vocação, trabalho, missão. São coisas que eu gosto muito. E aí, a gente pode continuar conversando aqui pelos comentários. Me diz o que foi que você achou desse vídeo, o que é que você está achando da nossa série. Todos os links importantes estão aqui embaixo. Lembrando que, comprando pelo link da Amazon, se você for comprar alguma coisa pela Amazon, né? Volta aqui, compra com o meu link, que você ajuda aqui o canal. Você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo que está meio perdido aí na vocação, na missão de vida. Pode ser que esse vídeo seja uma bênção para ele. Até a próxima. Deus te abençoe.